Bebê, sua placa de um milhão é tão bonita, sabia? Não é, eu também acho. Obrigada, YouTube. A gente tá tão feliz agora que a gente tá esperando o Gabriel, gente. Parabéns, bebê. Deus abençoe, você merece muito. Você também. Beijo. Oh, meu Deus, vamos arrumar uma coisa pra gente comer? Ai, Maria, Maria. Ei. Ei, não era pra você estar na escola ainda? Não é? Ana, você tá com dor? Você passou mal de novo? Não, dessa vez não sou eu. Ai, Yasmin. O que foi, gente? O que é, Yasmin? Ai, o que tem eu? O menino irmão da Vandinha tá gostando de mim agora. É o quê? Ah. Tá gostando dela. Como é que a gente tá fazendo a campainha? Peraí, ele tá na escola? A Vandinha voltou pra escola, não voltou? Aí, o irmão dela também. Aí, o que que acontece? Todo mundo da escola tá sabendo que ele gosta da Yasmin. Aí, ela tá com vergonha. E eu odeio ele. Ele é um estranho. Eu não gosto dele. Oh, meu Deus do céu. Ele tá me zoando agora. Ah, Yasmin, ó. Ele gosta de você. Ele é seu fã, entendeu? Então, eu acho que você é simplesmente... Só Juliana, você é carinhosa com o fã, entendeu? Ele é apaixonado em você, olha só. Igual o Jotinha e eu aí, não é só? É. Mas o Jotinha não é estranho. Peraí. Tem que falar em... Estranho? Fica aí, Yasmin. É. Oi, tudo bem? Como que... Como que vocês estão? Sim, tudo bem. Tá tudo bem? Oi. Como foi seu dia na escola? Tá bem. Tá bem? Uhum. Que bom, né? Então, Arthur... Arthur? Feioso? Ah, isso aqui não. O que você veio fazer aqui? Quero fazer uma coisa. Fazer uma coisa? Fazer o quê? O quê? É, dar isso daqui, ó. Yasmin. Pra mim? Ah, Yasmin. Pra quem? Pra quem? Yasmin. Ah, Yasmin. Ah, pra você, Yasmin. Olha só, que belo o buquê de flor morta. Mas tá morta essa flor. Não tem nem flor aqui. Não é? Só tem isso. O que foi? O que tá acontecendo atrás aí? Nada, não, né? O que que... Bora, a gente não estava saindo todo o cemitério e a gente joga fora. Nossa, cemitério. Eu vou tocar meu irmão, não? Oi? Hã? Posso... O que mais? Outro presente de Yasmin. Hã? É o quê? Outro presente de Yasmin. Ele quis dizer outro presente pra Yasmin. Ah, esse é mais fofo, Yasmin, ó. Ah, ainda tá louco no coração pra dizer que ele te ama. Só, Yasmin. Acertou o seu urso que ele destruiu. Olha só, ele colocou outra cabeça. É diferente que tá amarela. É. Peraí, gente. Vem aqui, deixa eu falar um pouquinho com você, tá? É o seguinte. Vem aqui. Quais são suas intenções com a Yasmin? Ah, quero mudar a Yasmin? É o quê? Peraí, Bandinha. Bandinha, vem atrás de você aqui. Ajuda aqui. Fala, pode falar. Qual que é a sua intenção com a Yasmin? É com a Yasmin? É com a Yasmin? Hã? Namoro? É o quê? Gabriel, foi o que você ouviu. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Ah, que história é essa? Quer namorar a Yasmin? Você não é muito pequeno, não? E ela é muito nova. Vocês são crianças. Não é? É. Ah, você vai casar com ela? Meu Deus, pico usado. Eu não sei essa obsessão de casar com a gente. Era o senhor Gomes comigo, agora é o filho dele com você. O que você tá rindo aí do portão? Nada. Ei. Eu ainda sou criança, menino. Você não sabe aproveitar a infância, não? Faz o seguinte, Yasmin. Aceita a flor. Aceita a pelúcia. E fala, até amanhã na escola. Isso. Até amanhã na escola. Né? Sim. É? Então vamos entrar, né? Era isso? Você vai querer ficar pra brincar, Bandinha? Claro. É? Então tá bom. Ai, meu Deus. Ai, Gabriel. Essa é a pior casal que eu já vi na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Quer casar com ela, gente. Ai, meu Jesus Cristo. Quem é? É. Senhor Gomes. Oi. A gente quer falar um negocinho com você. O que foi? Yasmin, vem cá. Nossa, veio todo mundo. Ó, conversa com o senhor Gomes, tá? Sim, puxa, Yasmin. Bom, o seu filho tá querendo sair no parquinho comigo e eu não quero, eu não quero ir no encontro. Eu tô aproveitando a infância. Eu sou criança ainda. É. Ele tá perseguindo ela. É. Mas o que tem o Jotinha e a Heloísa no formam um belo casal? Mas seu filho é estranho, o Jotinha não é estranho. É. É. Você tá falando mal do charme dos Addams? Não. Os Addams, ela não crê. É. Ela fala com seu filho, ele dá seu jeito, ela não crê. Então, só tem um problema, né? Hum. Os Addams geralmente não gostam de ser contrariados. Hum. Se você realmente não quiser ir falar pra ele isso, ele pode tentar fazer alguma coisa com você e Deus me livre ele. Talvez ele deve sequestrar e matar. Não, Bruno e Gabriel. Tá bom, vocês vão comigo. Calma, calma, calma. A gente vai? Ai, vamos pro parquinho, né? Que acho que tá um lugar seguro, né? Que não tem ninguém matando ninguém, né? Vamos, né? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, viu, Sr. Gomes? Vamos pegar o papel na navio? É, isso. Obrigado, Sr. Gomes. Ai, o parquinho. Ai, gente, tá vendo? O parquinho, muito melhor que ficar brincando em casa. Vamos lá brincar, vai. Ai, e vocês não vão brincar também? Vocês que estão aqui no parquinho? Vai brincar? Sim. Dá a mão. Hã? Dá a mão, só vamos brincar. Hã? Dá a brincar. Vandinho, o quê? Peraí, explica. Quer brincar junto ela? O que ele tá falando? Ele quer que ela dá a mão pra ele pra brincar junto com ela. Ah, romântico. Romântico. Romântico, Yasmin. Olha só. Você tem seu registro, Gabriel? Você lembra o que o Sr. Gomes falou, né? Ai, eu não quero morrer. Não vai morrer, não, vai. Calma, calma, calma. O que foi? O que foi? Mas você não trouxe cobra, não, né? Aham. E faca? Gente, tá aqui o meu bolso. Peraí, Tiffin? Tá aqui o meu bolso. Melhor não, então. Vamos, meu Deus. Então vamos. Ah, nós. Vem cá, meninas. Vamos abortar. Aborta. É. Sabem se não brincar aqui. É, com faca não dá pra brincar não, né, gente? É mais um parquinho. Vamos brincar em casa que a gente consegue ficar de olho neles, né? Isso, gente. Uma ótima ideia, não é mesmo? Mas dá uma ideia melhor. Quem tá com fome aqui? Quem que é bolo de chocolate? Eu! Você gosta? Gosta? Hã? Eu amo. Eu amo? Bolo de chocolate. Ah, então pronto. Por isso que ele é redondinho. Vamos pra casa. Vamos, vai. Oh, meu Deus do céu. Ó, ficou com uma cara boa, Gabriel. Nossa, olha esse bolão. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui vai difrar e eles vão acabar os perigos, né? Uhum. Crianças, ó, quem gosta de bolo de chocolate? Eu! Tá vendo, gente, o parquinho pra quê? A gente tem bolo. Fala, Rondinha. Bruna, eu não sei se você vai gostar. Eu quero bolo. Ele prefere bolo de minhoca. Minhoca? Hã? É, o que vai fazer pra gente? Tia Ofélia? A gente tem que conhecer essa mulher estranha. Tem. Ó, bolo aqui, vou pegar os pratinhos. Quem vai querer bolo? Eu quero bolo. Hã? Hã? Eu, eu quero bolo. Hã? Você conversa com ursinho, então? Eu converho. Hã, entendi. Hã? Vem cá, Gabriel. Vamos pegar os pratinhos. Vai lá, Fé, como que é o nome do urso? Eu sou repolho. Hã, repolho? Eu sou repolho. Hã, entendi. Repolho é verde. Repolho verde? Hã. Ah, entendi. Tá, né? Repolho. Ô, Bruna. Ô, Bruna. O que que é? O que que o senhor não esquece que essa criança jogou dentro da banheira pra torradeira? Certeza, né? Sei lá. É meio estranho mesmo, né? Ô, meu Deus do céu. Mas é bem errado isso, né? Ele tá conversando com ursinho. O que que é repolho? O que que é repolho? O que é repolho? O que é repolho? Ai, meu Deus do céu. Hã? O que foi? O que é isso? O que? O que que foi, gente? É um menino ridículo. Não fala assim dele. Não fala assim do meu irmão. Nem da minha família. Ai, mandinha, você também é estranha. Seu pai, sua mãe, todo mundo estranha a família, Ada. Na minha família não é estranha. É sim. Ah, você quer levar o trabalho? Então a gente vai resolver lá fora. Então vamos. Não, gente, peraí, peraí. E o bolo? E o bolo? E o bolo que a gente... Vai chamar sua irmã pra dentro, vai, velho. Ô, meu Deus do céu, gente. Não é assim que se resolve as coisas, né? Na briga, né? Na discussão. Quantas vezes eu já falei pra vocês? Ô, meu Deus. Amigaça. Gente. Amigaça. Calma aí, gente. Sem briga aqui, tá? Sem discussão. Bruna. O que que eu faço? Meninas, vocês são amigas. Não tem por que brigar, não é? Vamos resolver. Ela falou mal da minha família, Bruna. Que nem tem. Sua família é estranha. Você sabe disso. A minha família é estranha? Sim. Quer saber? Ô, gente. Não, 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 Bandinha. Bandinha. Me deixa, Gabriel. Bandinha. Bandinha. Louca. menina. Menina louca. Ei. Por que que você jogou sua... Gente. Chega nessa loucura. Por que que você jogou sua irmã? Por que você jogou sua irmã? Eu que eu sei gay. Hã? Eu sei gay. Por que? É um bode. Vai, que foco. Por que que você jogou sua irmã? Eu bode. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. Essa menina louca, eu não ajudo, eu me enxergou. Você riu. Deu risado na Bandinha. E a mim. É, agora. Vocês vão ficar doentes na piscina. Por que você fez isso? Eu forrei. Aham. Ai, meu Deus do céu. Bandinha, vem cá. Você tem que concordar comigo que o seu irmão é realmente um pouco estranho. Ele não é estranho, nem minha família, Bruno. Ai, Bandinha. Não tem problema eles serem estranhos, porque a gente é sua família também. É. Entendeu? Agora eu não quero ver você nem a Yasmin brigada. Vai, dê as mãos. Vai. Dê as mãos. Dê as mãos. Vai, só eu vou colocar vocês dentro da camiseta do Gabriel presas, juntas. É, melhor não. Hum. Dê as mãos. Bolo. Eu nem tô me tomando isso. Eu sou louca. Do nada me jogou na piscina. Tudo risada da Yasmin. Dei mesmo. Gente, acabou a briga. Vai. Vamos subir todo mundo pra comer nosso bolo lá, vai. A gente não quer comer bolo, meu Deus do céu. Eu quero. Agora eu tô toda molhada. Vai lá se trocar. Não é guarda em pedaço de bolo pra você, tá? Molhada e comprometida, né? Com o Adam, Yasmin e o Adam. Não, não. Eu não tô, meu Deus. Eu sou ele, menino. Você ouviu o que o senhor Gomes falou, né? Eu também não queria o Gomes. Mas, ó, ela tá na vantagem. Pelo menos ele não fede igual o Gomes. O senhor Gomes é podre, gente. Ah, mas, Bruno, é meio pouquinho estranho, né? Ele é meio maluquinho, né? Vamos lá comer nosso bolo, né? Mas, às vezes, a gente levar ele pra terapia, Sarah. Ele é irmão da Vandinha. A gente tem que tentar ajudar. Vamos tentar ajudar, vai. Vamos comer nosso pedaço de bolo que não é ganhar mais. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. E aí, vamos lá.